Bom, em relação ao grupo, a ideia surgiu no ano 2000, quando eu achei que precisava ter uma integração maior dos autoridos no Brasil, então a gente vai compartilhar ideias. A gente não é necessariamente concordado com o outro, compartilhar ideias. Isso é uma frase de George Bernard Shaw que diz o seguinte, se você tem uma maçã e eu tenho uma maçã, nós trocamos as nossas maçãs e cada um vai ficar com uma maçã. Mas se você tem uma ideia e eu tenho uma ideia, nós trocamos as nossas ideias, cada um vai ficar com uma ideia. Então a gente tem essa ideia do grupo, cada um coloca as suas ideias e tal, mais ideias, se tiver mais ideias na cabeça, mais um instrumento, a ideia é construir uma árvore de conhecimento. Então a ideia é construir cada vez mais um instrumento. E o resultado é importante que a gente não controla essa maçã, a gente controla a unidade, controla a a gente tem um trabalho interessante, lembra? Então eu tenho muito participante, todo mundo aqui, feliz, contente, se apresentando, como assim, populante, né? Me dá uma satisfação muito grande. O meu objetivo é esse. A gente tem alguma coisa de boa na vida, né? Valeu!